Recebendo hoje, Boiadeiro e Douglas Viola aqui, muito contente demais, estou fazendo. O Douglas que mora lá na minha região, a região do segredo. Cuidando rapaz. É. Nossa Zara também. É ali ó, a gente está ali. Um abraço pessoal de Miranda gente, a gente tem um respeito muito grande. Uhul Miranda, um grande abraço. Meu pai é senhor de rocha que faz aquele transporte lá, expresso Miranda. Meu pai, um beijo para você e minha mãe, dona Neuza. Esses dias para trás a gente veio com o Lucas Franco aqui. O Matutinho, meu filho aqui. Ficou parceiro demais aqui no meio. Cara, é muito bom cara. E aí Douglas, me fala o seguinte cara, como é que está o projeto aí? Tem CD vindo aí? Como é que está essa pegada? Vocês estão começando a divulgar dupla agora, porque é um trabalho novo né? É novo. A gente está começando agora, estamos fazendo a divulgação de rádio, televisão, essas partes né? E vamos tomar um projeto aí para ver se a gente grava até o final do ano aí. Vamos convir para os empresários aí. Galera que tem grana aí para empresariar. Nós temos que mandar um abraço para o nosso amigo lá da UCDB lá. Como é que chama ele? O grande Chicão, comunicador da rádio do UCDB lá. Pessoal, bacana cara. Pode ser do John John e ainda da época da UCDB também. Então cara, já trabalhei bastante lá. Um abraço pessoal a todo o pessoal da Universidade Católica lá. E já foi minha casa ali durante muitos anos. Eu quero, assim, você lembrando de lá cara, a gente lembra de vários amigos que estiveram acompanhando a gente. O Giano Carlos também, grande radialista que também trabalhou com a gente lá. Nosso amigo também, meu tio Viano. Opa, isso aí. Um grande comunicador da rádio antigo né? É, aqui a gente não tem aquela coisa não gente. A gente gosta do pessoal da comunicação, a gente traz o pessoal para perto. É o ramo né? Isso que é importante para a gente cara. É muito bom né? Então e vamos cantar mais uma? Vamos colocar uma moda na conversa. Tem que se preparar aí na agulha aí. Vamos mandar uma seleção. Nós estamos trabalhando uma moda aí rapaz. Se Deus quiser vai estar sempre aí. Vamos estar mexendo no CD aí se Deus quiser. Vamos embora. Vamos tomar essa moda. Ah é, moda autoral tem uma. Tem umas aí para trabalhar né? É para fazer mesmo. É para fazer. Vamos ver essa moda. Vamos fazer uma seleção de pagode aqui. Lá noite nós manda ela. Opa, e como que é o nome da moda? Se chama assim, Bruto Rusco. Bruto Rusco, legal. Não é que nem o do João né? Não. É Bruto Rusco. Aí sim, Bruto Rusco. Então no meio da seleção agora com vocês. Boiadeiro e Douglas Viola. Vai estar aí Bruto Rusco que é uma música autoral deles também. Segura. Chega o dedo no aço e faz a moda chorada. Vamos fazer um pedaço então? Vamos embora. Humer e cachaça! A bagunça tá formada. Todos nos chamam de bruto... Deve ser pela pegada... ... Alô, alô, Campo Grande, olha nós aqui de novo Irmãos, companheiros, vamos chacoalhar meu povo Tem muito menino na praça e quer cozinhar meu povo Alço muito de conversa, quem não aceita o que raça Cabra que trompa comigo vai se afogar na fumaça Oi, além do Brasil, lá é pração nacional Somos o mato docente do Estadão do Pantanal Vou contar que eu nunca vim pro sertão e pra cidade Nunca vi guerra sem ti e nem cadeia sem grade Nunca vi um prisioneiro que não queira liberdade Nunca vi mãe amorosa, confio não ter saudade Para frente e para o alto, eu nunca posso parar Vou me guerra no 9, 9, 9, 9, eu vou contar Meus versos tem 9, 9, 9, 9 e vai faltar Eu vou dar o resultado que os 9, 9 graus É muita navalha na minha carne É muita espada pra me furar Muitas lambadas nas minhas costas É muita gente pra me soar É muitas pedras no meu caminho É muito espinho pra eu pisar É muita paixão e muito desprezo Não há coração que possa aguentar O encabou tudo pesado Levei sempre vida dura Já fiz serviço dobrado Pelo óleo da fritura De um coelho tsunami Rastei minha tentadura De tanto apertar o cinto Alegei minha tentadura Não tem negócio da China Pra se sair da pintura Ou é a luta no mundo Ou a paz na sepultura O caçador, caçador De onça e paritó Meu pagode é chumbo grosso Tem estoque no gogó Na viola faço pingar E puxo o gatilho sem dó A alma da onça pintada E ela cai contigo só Serra na pontarinha A onça vem na fumaça Caçador dormindo pouco E acaba virando calça Quando a pera está com fome É caçador que perde a vida A pera some no ar E caçador vai na barriga 100% matuto Matuto, rapaz E a moda é bruta, né? Não, eu tô ouvindo aqui É o seguinte A questão da composição Eu como compositor A gente observa muito isso A moda de viola Ela traz umas histórias Do cotidiano caipira Do cotidiano da fazenda Que traz assim Para as festas E é interessante demais, cara A viola é bruta demais Rapaz, eu acho que Dá inspiração Para ser aquelas modas boas, né? É muito bom, cara Lembrando que o 100% matuto Está sendo transmitido Pela TVE Durante os sábados Sábados, domingo Acho que segunda e terça Se não me engano também E os horários Eu sou seu horário do sábado Até agora o diretor Passou o horário do sábado Porque é meio dia e meio Na TVE Quem quiser acompanhar a gente E a gente está Recebendo lá Ligações São Gabriel do Oeste Rio Verde Maracajú O pessoal está acompanhando a gente E nas redes sociais lá Facebook Youtube Stargram Está indo lá o negócio Até no Japão Tico Rocha Manda um abraço Para a gente Agora pouco Então isso é bacana Da rede social Que ela vai muito longe Essa é a magia Da televisão E do rádio Da comunicação O WhatsApp também Leva você até lá Para... Rapaz, a gente está tentando Trabalhar direitinho Como a gente chama aquele mundo lá? O Marte? Para Marte? Para Marte Eu estou evoluindo demais Estamos tentando, né? Estamos tentando Ver se tem lá Se tem tocador de moda De viola lá em Marte Eu também não sei, né? Deve ter Vai que tem Tem muito, hein? Com certeza, né, rapaz? O tio antes que tinha umas histórias Assim, né? É, sé Cara Prosa de violeta é complicada O que você guardou mais no moda aí? Mais para nós aí, latino Travesseiro de Araguaia Vamos lá, cara Estou deixando de ser bem à vontade Para lembrar as nossas modas Nossas águas lá do Corumbá, velho Aô, Mato Grosso, velho, Araguaia Travesseiro de Araguaia Que prazer, porque você conheceu lá? Mato Grosso? Foi, foi, foi Mas eu não fui tão longe Inclusive, Guarantã do Norte O pessoal tá acompanhando a gente Rondonópolis Cuiabá Então essa área eu conheço mais ou menos Campo Verde É, bicho Campo Norte Mas eu não fui tão longe Que nem vocês foram, não, cara Mas eu vim de lá, né? Vim lá do Arfizão 3.200 km daqui lá Paz, é longe, hein, cara A galera de Rondonópolis Teve volume bastante na Viola também O mundo é grande, gente O Brasil, você não imagina o tamanho Rapaz Tem uma amiga nossa também Que tá pra lá Rafaela Lopes Olha aí, cara Aquele mundão lá Perto de Alto Floresta O Iapoca é o Chuí, gente Esperamos que esse programa chegue muito longe Mas tá muito massa o projeto Vai dar muito bem Vamos fazer o modão então, moidadeiro Dejeitão na madeira Aquele estadão deserto Uma boiada desci Pra as bandas do Araguaia Pra fazer a travessia O capataz era um pé Com muita sabedoria As ordens do Araguaia As ordens eram sever E a pior nada obedeci O bom ter um moço novo Muito desembaraçado Mas era a primeira viagem Que fazia precisar Não conhecia os tormentos do Araguaia Não sabia que as piranhas Não sabia que as piranhas Eram que mudaram Ao chegarem na barranca Disse o velho boiadeiro Derrubamos o boinar Deu a ordem ao ponteiro Enquanto as piranhas Com Temos que passar ligeiro Jogue logo este boi velho Que vale pouco dinheiro Era um boi de aspa grande Já roído pelos anos O coitado não sabia Do seu destino tirão Sangrando por ferroada No Araguaia foi entrando As piranhas vieram longas E o boi foram devorando Enquanto o pobre boi velho Ia sendo devorado A boiada foi nadando E saiu do outro lado Naquelas verdes pastagens Tudo estava a sossegar Disse o velho ao ponteiro Pode ficar descansado O ponteiro revortado Disse que barbaridade Sacrificado o boi velho Pra que esta crueldade Respondeu o boiadeiro Aprenda esta verdade Que Jesus também morreu Pra salvar a humanidade Moda bonita de paz Moda bonita de paz As modas de viola tem... Essa é a essência, né? Vai dali da raiz Como eu havia dito, as modas de viola tem aquela característica de trazer histórias cotidianas, cara, de antigamente. É muito bonito você ouvir uma história aqui nessa. Interessante que a maioria do pessoal da viola eram pessoas que mexiam com a boiada, com a fazenda, né? O cotidiano da viola do mato, né? O pessoal caipira? Sim, sim. Tanto é que o pessoal fala muito a viola caipira, né, cara? E antigamente que Deus Atenha também, né? Inesita Barroso, ela que dava toda essa vertente aí da viola e do programa Viola Minha Viola, né, cara? E foi assim uma coisa bacana, ela trazia muito essa função da música sertaneja aí, mostrar o que era de música antiga pra televisão de hoje em dia, cara. Muito bacana. Gente, vamos beber uma aguinha ali, daqui a pouco a gente volta. Chamar os nossos apoiadores, um abraço a todos. Vamos faturar, né? Vamos faturar um pouquinho. Vamos patrocinar o programa aí, gente. 100% Madutos! Desde a Fundação, a nossa missão é gerar valores para o nosso Estado, fornecedores e parceiros. Atuando no mercado de chapéus e produtos artesanais, sempre com a melhor qualidade. A Carandá fabrica e comercializa artigos de chapelaria, cutelaria e selaria. Sejam bem-vindos a Carandá, a Força Pantaneira.